Eis que a Fundação Dom Cabral me ligou e falou Então eu fui lá no fundo do meu coração e pensei sobre o que eu quero falar É, pois é, eu não estava muito inspirado não Mas eu fui lá no fundo e falei O que eu não falei ainda sobre a minha experiência no curso? E aí parece óbvio agora, mas eu ainda não contei pra vocês como foi a minha E a minha experiência Lá na Fundação Dom Cabral Puff, mas depois você fala Porque faz sentido né, vocês viram o vídeo da gente indo Aí depois vocês aprenderam umas paradas muito legais que a gente aprendeu lá Mas vocês ainda não ouviram exatamente como foi a nossa experiência De passar uma semana inteirinha estudando lá em Belo Horizonte Então assim, daqui pra frente esse vídeo não tem roteiro nenhum A gente só definiu alguns tópicos sobre quais eu e o Matheus a gente vai falar e já era E aí não tenho ideia se vocês vão curtir ou não Então vocês já sabem Depois do vídeo deixa um comentário aí falando sobre o que você achou E se você for ter algum comentário de alguma crítica né Sempre escreve como você melhoraria Assim ajuda a gente melhor a entender O que você não gostou e como você deixaria melhor Então, bora Matheusão? Loupar Ah, errei um pouco Mas tudo bem Bora Você põe um efeito especial de transição assim, muito louco Sabe aqueles bem editados assim? Sei, sei, eu não vou pôr não Olá, tudo bem? Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre os alunos da fundação Onde vivem, quais eram suas expectativas e o que aconteceu na realidade Pode desenvolver um pouco mais nessa questão do porquê que você achou que ia ser bacana Acho que ia ser muito, sabe, muito focada assim Ia ter muita fala e tal, não sei o que Muita fala no sentido Tipo, ia ter muito conteúdo, entendeu? Ia ter dinâmico Uma coisa pesada, entendeu? Entendi E aí quando você chegou aqui, você se surpreendeu porque ele é? Que ele é mais dinâmico E tem, sabe? Não é assim tão pesado E você chega já, sei o que Você pode jogar E tem várias, sabe? Entendi O que você mais gostou até agora? Ah, eu gostei dessas dinâmicas Dessas dinâmicas E se você fosse escolher até agora o que você já estudou, alguma coisa Eu sei que você falou da dinâmica, né? Mas alguma coisa que já te transformou de alguma forma Você consegue pensar em algo assim? Ah, eu gostei dessas dinâmicas Agora, Matheusão, viagem Vamos falar sobre viagem Eu lembro que a gente perdeu o voo, hein? Foi da hora, foi incrível Fiquei assim, muito feliz Depois da minha felicidade no rosto Eu também fiquei feliz um pouco, sabe? Não é à toa que ele chamou o aeroporto de confins De confins do mundo, porque É longe, muito longe É longe É tipo, 40 minutos pra chegar em BH E depois mais 40 minutos pra chegar aqui em Nova Lima Mas aí é só dormir O segredo é dormir Quando a gente dorme, assim A corda tá aqui, né? É, eu durmo particularmente muito É, você vai dormir, Matheus? Vou, vou sim Mas pra dormir não tem que estar com sono? Esse é o meu segredo Eu sempre tô com sono Agora seria uma ótima hora pra ficar com raiva O que é que é? Esse foi o Pedro Amaral O que você acha? Espaço muito bonito É um espaço grande Que tem grandes construções É um espaço também com muitos animais Pra ver aí Eu vou estar colocando aí um pavão Vocês já viram pavão? Vamos colocar um animal que a gente não colocou O que a gente não colocou, animal? Põe aí O cisne negro O cisne negro E a sensação de você estar fora da cidade Eu acho que é a melhor parte de todas É uma distância que deixa a sua mente Só pensar no curso, tá ligado? É, imersão Isso Ah, e os animaizinhos também Que o Matheus citou Adorei Ajuda ainda mais nessa questão da imersão Parece que a gente tá no interior Assim que é meio que interior aqui em Nova Lima, né? Eu acho Não, não É, mais ou menos Interior, Brasil Tudo que tá dentro do Brasil É interior do Brasil, né? Interior, tá dentro Agora de um assunto muito que me agrada Saber sobre a comida Como que era a comida Ô, o nosso querido Jô Soares aí perguntou pra gente Como é que foi dar comida Olha, comida muito boa, viu? Uma comida chique Você entra lá Tem três lugares pra você seguir Você falou Legal, tem o Be... Não sei, não é mais coisa Be Healthy E Be Grill Be Grill Tem as carnes gostosas E sangue Que bicho que já morreu Não, isso é sacanagem É que tem três caminhos pra você ir, tá ligado? Você só pode escolher um deles Eu acho que é uma decisão muito difícil na minha vida Aqui um tem comida brasileira Aí o outro tem massa, né? Com o italiano, né? O terceiro tem as carnes Isso falando do almoço Assim que a gente chega lá Tem o café da manhã do hotel Mas também tem o café da manhã lá da fundação O pessoal zoa de Minas tem pão de queijo Mas tem pão de queijo em tudo aqui Você vai ficar com café, tem pão de queijo Você vai no almoço, tem pão de queijo Você vai comer pão de queijo, tem pão de queijo Dentro do pão de queijo Tem sempre pão de queijo Mas tudo bem Aí tem o café Aí tem o almoço Aí tipo, dá umas duas horas e meia do almoço Você nem direita o almoço Tem outro break ainda Pra você comer mais coisas Tem um que ele tem uma torrada Com... Né? Põe um queijo em cima E... Presunto Presunto E um queijo E dá uma tostita Gratinada Nossa Sim, é gratinada Gratinada é o nome? É, né? Gratinado Gratinado Porque ele, né? Dá uma gratinada Isso, do verbo gratinar Que vem do grego gratinar E do latim gratin Na verdade no latim é gratinos Gratinos, isso Eu tô... Acabei confundindo Gratinar É mais uma coisa... Meio russo, né? Meio russo Gratinar Assim é alemão Não, alemão é... Não, alemão é... Não, então é russo Agora que já sabemos Não sei isso Muito conteúdo sempre Interessante, relevante Aqui não, nada de interessante Obrigado Ô, meu irmão Fala pra mim Como é que é aquela sala Super tecnológica Que todo mundo tá falando? Muito obrigado, Marcelo Que é uma sala, né? Assim que você entra na sala Você nota que é uma sala diferente Eu achei uma sala muito jovem A primeira tecnológica Acho que eles dizem que é a mais tecnológica Da América Latina Hoje a gente foi nas salas convencionais Da fundação lá do centro de BH E, nossa senhora A diferença é enorme Assim, tipo Várias cadeirinhas E projetor lá na frente, sabe? A hora que você entra Você fala Ai, que tédio, tá ligado? A sala já proporciona isso Assim, agora essa sala, velho A gente vai pôr imagenzinhas aí Sala Olha que bonita a sala Aí eu tentei dar um Um desfoque maneiro No aplicativo do iPhone aqui Desfoque Sala Cadeira Puf Tem uns puff que balançam Puf que balança É da hora pra caramba É isso aí Sala Caldeirão Caldeirão Yes, senhores A palavra é Professores Muito obrigado Daí o Luciano Huck Uma pergunta muito boa Você viu que claramente Era o Luciano Huck, né? Total 100% ele Victor e Paula Tô com dúvida É que o nome dela é Paola Tô com dúvida Cara, a Paola A Paola e o Victor Assim, tem esses dois lados A Paola tem um jeito de ensinar O Victor tem outro jeito de ensinar A Paola, ela consegue A Paola não te ensina A Paola, ela desperta o conhecimento Que já existe em você Você fala Eita Eu nem sabia que eu sabia Que eu sabia, sabia Eu subia Nem eu E o Victor, ele tem todo aquele jeito De falar das coisas Que ele vai falando O negócio e fica assim Caramba, é verdade E tem as perguntas Que você pensa Você fala assim Essa gaveta aí Essa gaveta eu poderia pintar de marrom Simplesmente Aí ele fala assim Mas será que marrom seria uma opção boa? Você fica assim E a gente tem alguns convidados especiais também Isso que é legal Eles quiseram dar uma dinamizada no curso Então eles chamaram mais algumas pessoas pra falar Então quase que todo dia tem algum palestrante Alguém de alguma outra fundação Tem uma palestra de administração Palestra de como dar palestra Que foi uma das mais legais Do banco imobiliário Banco imobiliário Mas em resumo ficou bem dinâmico Vinheta Vamos falar de passeio agora Fomos visitar a sede da Coca-Cola Que não sei muito bem se é a sede Se eles fazem lá Coca-Cola Lá é uma planta Ah, é uma planta? É a planta da Coca Não é a fábrica da Coca Porque ela não é fabricada na Coca-Cola Lá é plantada Porque a Coca-Cola É um xarope que mistura com a água com gás O xarope vem de outro mundo lá E chega lá na planta E aí eu acho que eles misturam E põem na garrafa Eu acho que é o que eles fazem lá A gente foi lá conhecer como que é o processo Como que é Itabirito é o nome do lugar Itabirito, é Eu ouvi Itabirito Eu falei assim Nunca bebi esse Aí tava lá na fábrica da Coca E tava passando umas latinhas verdes lá embaixo E o Matheus olhou assim e falou Nossa, que latinha será que é? Será que é Guaraná? Aí eu falei Matheus, estão na fábrica da Coca Não tem Guaraná Aí eu olhei e tava lá verde Eu falei Nossa, só pode ver esse Guaraná O verde clarinho, pô Era sureps Inclusive a gente não podia gravar absolutamente nada ali dentro Estão vendo as cenas que eu dei um blur também Porque vai que eu sou preso, né? Sou um cara muito dentro da lei Assim Vocês sabem Jamais, por exemplo, invadiria um prédio Eu entraria sem permissão no máximo Vinheta! Ah, a gente foi pro pico do universo também É, topo do mundo Isso, topo do mundo Mas o que eu ia te chamar de pico do universo Cara, lá é um lugar simplesmente sensacional Tipo assim, você consegue ver Ao infinito e além Assim, tudo que se passa Aí dá pra ver os caras andando de coisa lá Que eles fazem assim, ó Aí eles ficam andando assim, ó Ah, Paraglider Paraglider, isso Tá mostrando uma cena Semendo Paraglider aí, ó Mostrando uma cena Uau, olha só essa cena Que incrível Olha como isso, tá bom Uau Nossa, deve ser muito gostoso Ele tá fazendo muita coisa legal Nossa, como ele Meu Deus Tá bom Eu até coloquei minha GoPro Pra fazer um timelapse incrível Do pôr do sol lá Mas acabou a bateria em 20 minutos Então Eita E agora a volta Fomos uma pessoa Voltemos outra pessoa Que pessoa voltemos O que mudou, Matheus? O que mudou foi que eu percebi Que eu arriscava muito E eu jogava sempre do 9 Se você não entendeu o que é jogar do 9 Você não fez esse curso Você vai ter que fazer pra entender Aí eu fiquei refletindo E deixei de fazer coisas Que potencialmente seriam muito perigosas Para um dia tentar novamente Em que o risco cairá para 6, 7 Em questão a mim Eu definitivamente Contrário do Matheus Que sempre arriscava muito Eu tô começando a arriscar mais Então O que eu era um cara Que tinha muito medo De arriscar De perder De falhar Essa coisa eu senti Que finalmente desbloqueou em mim De que realmente Como vocês viram no vídeo do Equilíbrio O fracasso é o caminho para o sucesso Diversas desbloquearam Mas a mais importante de todas Foi essa Assim, pra mim Foi muito bacana Vinheta Agora falando do futuro, Pedro O que você vê para o futuro deste curso? Olha Eu sei que a gente já está aqui em Belo Horizonte Vai começar o curso A segunda parte do curso amanhã São só dois dias É sobre família empreendedora Normalmente é tipo É quando o seu pai tem uma empresa Tipo, você vai trabalhar na empresa do seu pai Não vai trabalhar Vai criar a sua Tipo, no caso a empresa é minha No máximo tem o Matheus E tipo A gente vai ver o quanto a gente consegue aproveitar disso Ou para uma coisa futura, né? O que eu espero É que continue nesse ritmo assim, sabe? A gente está aprendendo bem O dia passa A gente nem vê Acabou de almoçar Tal, duas horas Daqui a pouco Ah, o break Eu falo Mas o break não é quatro e meia Eu falo Mas já são quatro e meia Eu falo Caraca, quatro e meia Vinheta Vinheta Então vamos finalizar o vídeo agora, né? Eu vou ali Já volto Mas vai finalizando, hein? Beleza Ufa Então é isso, senhores Comentem o que vocês acharam desse vídeo E, como todo bom mágico Eu vou sumir agora Fui Puf! Puf!